Learn and play Quarto, a paciência quanto a adversidade encontrada 1. A prova está no Alcorão Sagrado Onde Allah de la Gerardo diz 1. Juro pelo tempo 2. Por certo a pessoa está em perdição 3. Exceto aqueles que creram e fizeram as boas ações E aconselharam mutuamente a verdade E aconselharam mutuamente a paciência ao Corão 103.1.3.2 1. Depois do autor que Allah tem a misericórdia dele Ter-se lembrado da divulgação Ele falou sobre a paciência Como se ele tivesse passado a seguinte mensagem Quem seguir este caminho Da divulgação para Allah Passará pelas mesmas situações Pelas quais os profetas e mensageiros Estejam com eles Passaram por isso A paciência se torna imprescindível Paciência Significado linguístico Restrição Restrição Significado religioso Restringir coisas a si mesmo O imã Ibn Qayyim 6.9.1 7.5.1 Da religião Que Allah tem a misericórdia Ele dividiu a paciência em três partes 1.1 A paciência na adoração a Allah De la Jalal Até que ela ocorra de fato 2.2 A paciência contra a disobediência de Allah De la Jalal Até que ela de fato Sela evitada 3.2 A paciência com aquilo que Allah De la Jalal Predestimou E pode trazer danos à pessoa 2.2 Depois do autor Que Allah tem a misericórdia dele Mencionar as quatro questões Ele mencionou A evidência Delas ao Corão Sagrado E ela é Surat Al-Alasr E o autor Que Allah tem a misericórdia Ele Sempre menciona a questão Junto com a evidência Por que? Para que a pessoa Possa extrair As regras Leis Da essência Origem Da evidência Para que a pessoa Possa responder Ou argumentar Com a pessoa Contraria A evidência Correta Para criar o hábito De seguir As evidências Do Al-Corão E da Sunna E não ser apenas Uma pessoa Que copia outra Para que a pessoa Ou Obrigado.